Um, dois, três, era uma vez Temos uma história rola e deu pra vocês Um, dois, três, era uma vez Temos uma história colorida pra vocês Ela tem ação e é musical E é divertida do início ao final Ela tem ação e é musical E é divertida do início ao final Um, dois, três, era uma vez Temos uma história colorida pra vocês Um, dois, três, era uma vez Temos uma história colorida pra vocês Olá, nós somos a dupla Cantação de Histórias Eu sou Luciana Rossi E eu, Marcos Bombardelli E hoje viemos trazer uma nova história pra vocês É verdade Como ela se chama, Luciana? Ela é misteriosa Mas é divertida Assustadora Mas é divertida É muito divertida Ai, que bom O estranho mistério da Maca Meleca Maca Meleca Maca Meleca Quem será? Quem será? Vamos descobrir? Vamos Então se preparem Tudo começou quando quatro irmãos e sua família mudaram-se Para um bairro florido Cheio de árvores e casas pequenas Mas logo ali na esquina Tinha uma casa Na verdade não é uma casa Parecia um casarão Como ele era? Era sombrio Sombrio Escuro Escuro Misterioso Misterio As crianças ficaram Querendo saber o que era O que tinha lá dentro Curiosidade de criança, não é? Seria uma bruxa? Será Ou um Uma feiticeira? Uma feiticeira? Ou um vampiro? Ou uma maga? Uma maga? Será Quem é esse lá? Será que mora lá? 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 Será uma bruxa? Será que mora lá? Será uma fada? Será que mora lá? Será uma maga? Será que mora lá? Será amiga da cuca? Será que mora lá? Quem é esse lá? Será que mora lá? Quem é esse lá? Será que mora lá? É uma ceiticeira? Será que mora lá? É uma enfermeira? Será que mora lá? É uma bombeira? Será que mora lá? É uma cozinheira? Será que mora lá? Quem é esse mal? Será que mora lá? Quem é esse mal? Será que mora lá? Quem é esse mal? Será que mora lá? Quem é esse? Será que mora lá? Quem é esse? Mas Lu, eu espero uma coisa. E qual o nome das crianças? Claro! Tem a Lili. A Ana. O Vitor. E a Juju. E a Juju. Mas infelizmente, eles mudaram justamente na época que a pandemia começou. Eles não podiam ficar saindo na rua toda hora. Mas a curiosidade das crianças. Estava tanto, estava tanto que eles queriam descobrir o que tinha lá dentro daquela casa. Mas por que? A casa não estava vazia? Não. Vivia alguém lá dentro? Eles ouviram um boato pela vizinhança. Assim, ouvindo o vizinho falar, outro vizinho falar do lado. Que era uma mulher misteriosa. Misteriosa? Tinha uma mulher que morava lá. Hum. É. Ela não saia muito de casa e ficava olhando pela janela. E sabe do que mais? Hum. Uma vizinha comentou ali com a mãe deles que parece que ela fazia feitiços. Ai, ai, ai. Aí que as crianças ficaram mais curiosas ainda para descobrir quem era essa mulher e o que ela fazia de verdade. Imagino. Um dia, as crianças não se aguentaram e resolveram investigar. Sério? Elas primeiro se protegeram. Lavaram bem as mãos. Álcool gel. Colocaram máscara. Levaram álcool gel na bolsa e mais alguns acessórios de investigação. Tipo o que? Um piráculo. Claro. Lupa. Sim. Lenterna. Sim. Copo. Copo? É. Para que copo? Copo de vidro. Você não sabia que usando um copo de vidro, você colocando a parte aberta na parede e colocar o ouvido, você consegue ouvir tudo do outro lado da parede. Igual espiões? Igual espiões. As crianças, só que assim, eles não saíram em qualquer horário. Eles esperaram um entardecer. Quando não tinha ninguém na rua, eles saíram sem fazer barulho para ninguém ver. E foram até a casa misteriosa. Nossa, que criançada corajosa. Eles foram devagarinho, andando pela rua, pé por pé, passaram pela calçada, foram caminhando, caminhando, até chegar na casa misteriosa. Mas como eles vão entrar lá? Eles perceberam que o muro era baixinho, que dava para pular e que não tinha cachorro bravo lá. Ainda bem, né? A Ana, irmã mais velha, pegou o binóculo e observou bem se não tinha ninguém olhando na casa. Claro. Junto com seu irmãozinho, Vitor. Foram pulando o muro. Aí logo veio a Juju e a Lili. Pularam e foram atrás, um atrás do outro, até chegar no fundo da casa. Onde tinha cozinha. Local preferido dessa mulher. A Ana, observando com o binóculo. O Vitor com a lanterna. A Juju com a lupa. E a Lili com o copo na parede. Escutando tudo? Escutando tudo. Mas estava um silêncio. E ficou um silêncio por algum tempo. Nada acontecia. Mas aí, quando a Ana olhou bem no binóculo, observando tudo que tinha na cozinha, ela enxergou um caldeirão. Será mesmo uma feiticeira? Uma bruxa? Uma maga? Só pode ser. Eu também acho, Björk. Ela também acha? A Lili, com o copo na parede, começou a ouvir uns passos. Era a mulher caminhando pela casa. Ela estava em casa mesmo. Sim! Eles começaram a ficar nervosos. Mas não quiseram ir embora. Quando, de repente, abriu a porta. Desceu as escadas. Ana, com o binóculo, viu que a mulher entrou pela cozinha. Abriu a gaveta e pegou uma faca na mão. Passou manteiga no pão, passou manteiga no pão, passou manteiga no pão, passou manteiga no pão. Ela estava com fome e só queria comer um pão com manteiga. Nada demais. Ana viu pelo binóculo que ela foi perto do caldeirão. Pegou vários vidros diferentes e coloridos e foi colocando aquelas poções dentro do caldeirão. Começou a sair bolhas coloridas. E, de repente, Lili, com o copo, começou a ouvir umas palavras engraçadas, mágicas. Ela dizia algo assim, sapo-pi, sapo-pu-pu-pu-pu-tim! O que foi isso? Foi um espirro. Sério? Da maga? Da maga? O Vitor, que estava de olho com a sua lupa, viu saindo pela janela e caindo no chão uma meleca horrorosa, verde, melequenta. Eca! Nesse momento, ele deu um grito. A maga para tudo o que está fazendo. E olha pela janela e fala assim, Quem está aí? Nesse momento, as crianças se tremem todas e saem correndo. Correndo um atrás da outra, mas quando o Vitor pula o muro, ele cai. Aí vem a Aninha e cai em cima. Vem a Jujú e cai por cima. E vem a Aninha e cai por cima, uma na outra. Desesperadas. E vão correndo, 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 sem olhar para trás. E entram pela casa e... Fugiram. Fugiram apavorado. Depois disso, eles só chamavam ela de Maga Meleca. Eca! Ela era uma maga. E fazia feitiços. E soltava... Meleca! Meleca do nariz. Mas por que será, não? Alguns dias depois, eles viram um carro branco em frente à casa dela. Com as pessoas parecendo astronautas com roupa branca, luva, máscara, óculos. Eles ficaram curiosos para saber quem são essas pessoas e o que eles estavam fazendo ali na casa da Maga Meleca. A mãe logo foi dizendo que falou com a vizinha que aquelas pessoas eram da saúde e a Maga Meleca havia pegado coronavírus. Ela tinha se curado, mas ficou com essa sequela da doença. A Meleca? A Meleca! Pobrezinha! E eles estavam lá monitorando sempre, porque ela não podia sair de casa. Tinha que ficar em isolamento social para se proteger e proteger as outras pessoas. Tá certo. Então, ela foi bem responsável, né? Mas será que ela era malvada? Será? Isso a gente não sabe. Eles não voltaram mais lá. Mas a partir de então, este era o assunto preferido da criançada. Só se falava em outra coisa. Quê? Não se falava em outra coisa. Isso! Na Maga Meleca! Não se falava em outra coisa. Maga Meleca! Maga Meleca! Maga Meleca! Tudo Maga Meleca! Maga Meleca! Maga! Mas e qual era o nome de verdade dela? Isso é uma outra história. Essa foi a história de hoje. O estranho mistério da Maga Meleca! Gostaram? Vocês também podem fazer em casa e nos mandar. Você pode criar a sua história e até criar as suas músicas. E mandar pra gente, pra gente apresentar. Essas músicas foram autorais em cima da história que a gente contou. Que também é uma história autoral. Mas o seguinte, se vocês forem sair de casa, cuide-se, lavem bem as mãos, usem máscara, evite aglomeração. Se cuidem e até a próxima história. Um beijo e tchau! Tchau, pessoal! Um beijo e tchau! Um beijo e tchau! Um beijo e tchau! Um beijo e tchau! Essa foi a história escolhida pra você! Um beijo e tchau!